Fala galera, estamos aqui nas Batalhas Lendárias e já estamos no nosso quarto episódio. Caso você não tenha visto as outras batalhas que se sucederam, eu recomendo você ir na playlist aqui do canal, ali no Jurassic Evolution e dar uma olhadinha antes de assistir aqui. Mas caso você queira assistir aqui, não tem problema nenhum, só vamos ter mais competidores que nos episódios anteriores. E aproveitando, eu já quero agradecer aí a estes dois comentários e também a todos vocês que comentaram, caso você queira ver algum lendário aqui da franquia. Tanto Jurassic Park, Jurassic Road ou Acampamento Jurássico ou alguma outra série até aqui do canal, você pode deixar aí nos comentários que irá aparecer em algum momento. Então vamos lá, vou liberar aqui os competidores. Dessa vez aqui a pedido de vocês, nós temos os três Baryonyx do Acampamento Jurássico e também o Alossauro de Jurassic World. Vambora então e vamos iniciar a batalha. Competidores liberados e vamos ver quem será o campeão da Batalha Lendária de hoje. Lembrando para você deixar aí nos comentários quem você acha que irá vencer. Temos a Hex, temos o Bucky, temos o Spinosauro, a Scorpius, temos o Esquadrão de Raptores do Jurassic World com a Blue, a Delta, a Charlie, a Echo, também temos o Indoraptor, temos aqui o Carnotauro Touro, temos os Baryonyx que a propósito já tem um aqui lutando contra o Alossauro de Dominion, 85%, e o Baryonyx está com 68%. Deu ali o golpe, 35% agora, beleza. Está tendo mais batalha? Caraca, o problema é que é complicado da gente enxergar, né? E olha só, aqui nós temos a Hex já lutando contra a Scorpius, Hex e Taki, já um do Esquadrão caído. 22% e 89%. Opa, estamos tendo mais uma batalha aqui, acabou? Não. Agora está 77% e 22%. Caraca, velho, é difícil a gente enxergar. Tá, agora acabou. Aqui, nossa, 34%. A Indominus está com 100% ainda. E vai finalizar? Finalizou? Já era. Caiu aqui um Baryonyx. E deste outro lado, nós temos Giganotossauro versus Spinosauro. E o Giganoto já está com 20% e aqui 79%. Está recuperando rapidamente e o Giganoto teve que se afastar, porque ia ficar feia a coisa para ele. Olha o Bucky aqui. Opa, opa! Terezinossauro ameaçando a Blue. Mas não aconteceu nada. Mas tivemos aqui algumas ameaças. Ih, rapaz, parece que a Scorpius Rex faleceu aqui por um velo. Ô, louco, maluco. Derrotaram Scorpius já. Nem chegou perto do final. Já foi desqualificada. E o Bucky aqui está mandando um gritinho para a Indominus. Opa! Será que vai para cima? Não. Só deram ameaça ali um para o outro. Opa, batalha. Beleza. Está com 99% e o Baryonyx está com 64%. Talvez ele não consiga sobreviver, mas vamos ficar de olho. Eu digo o Baryonyx. É, de fato caiu aqui, já era. E aqui nós temos Terezinossauro versus Tiranossauro Rex Buck. E eu acho que o Terezinossauro vai cair porque o Bucky estava com 100%. E é difícil o Terezinossauro vencer assim no X1 contra o Carnívoro Pesado. Ainda mais 100% de vida, né? O legal é que o Giga está ali atrás sentado de boa. E caiu aqui. Infelizmente, o Terezinossauro se foi. E aqui nós temos Indominus Rex versus Indoraptor. A Indominus já está com 73% se ocorrendo agora. Ativou ali a camuflagem e vazou. Vocês viram? Deu para ver, pelo menos. Uma boa estratégia. Alguns competidores já estão sendo retirados do campo de batalha. E também já está se fechando aqui para deixar mais próximos aqui da batalha um do outro. E parece que o Bucky saiu correndo do nada. Não, mas ele só foi ali para o lado. Beleza. Aqui a Rex está com 52% e o Bucky está com 100%. O Indoraptor aqui parece que fez as pazes com a Rex. Está andando lado a lado já faz um tempo. Está com 100%. Aqui nós temos, eu acho que é a Delta aqui. Ou é a Charlie? Está com 89%. A Blue está viva aqui. Está com 100%. O Spinosauro está recuperando lá atrás. Uma boa estratégia. Se afastou para não ter que lutar com ninguém. E opa! Nós temos aqui mais uma batalha. O último remanescente Baryonyx. Já está observando aqui o Alossauro para entrar em combate. Bate e... A gente está tendo o Velociraptor aqui, ó. Ó, a Blue atacando. Caraca! A Blue! Nossa, maluco! Derrubaram a Rex! E aqui... Nossa, a Rex se foi já. O esquadrão ali atacou. Os dois do esquadrão, aliás. Tem três vivos, né? Eu acho. Deixa eu ver. Ou só dois? Ah não, tem três. Está aqui, ó. Beleza. É que a Rex, ela infelizmente tinha tomado aquele envenenamento. Então acabou que ela ficou fraca do mesmo. O problema do Scorpius Rex, né? Está vivo, é isso. Ainda bem que ele foi eliminado bem no começo. Ela ou ele, não sei. Foi eliminado bem no começo. Então isso ajudou. E o Bucky se foi agora eliminado pelo Carnotauro. E aqui do outro lado nós temos o Indoraptor com 70%. E aqui, 84%. Nossa, velho. Deu uma mordida sinistra. 39. Esplossar observando. Será que vai atacar? Mais uma vez. Ou vai recuar? Está com cara de que vai recuar. Mas ele poderia finalizar, ó. Recuou. 84 e 39. Nossa, o Indoraptor se deu muito mal. E agora os Tiranossauros Rex, infelizmente, se foram. O Bucky e a Rex. E a gente fica sem. E o Gigantossauro está falecido também. Morreu de causas desconhecidas. Provavelmente por conta de algum ferimento de batalha. Ora, ora, ora. Parece que temos Indominus versus Alossauro. Ambos estão aqui. Não com 100%, mas com metade da vida. Se bem que a... Caraca, a Indominus está com 100%. Eu tinha visto errado. E se foi. Caiu aqui o Alossauro, mas chegou até o final, quase. Muito bom. Temos aqui o Baryonyx também. Gritando ali para o Carnotauro. E o Carnotauro gritando para ele. O Indoraptor está com 49%. Está recuperando. Aqui o Spinosaur está com 100%. Ele nem perdeu muita vida da batalha. Será que o Spinosaur vai conseguir chegar no final? O Spinosaur quase sempre chega no final. Isso se não ganha. É um competidor muito forte. Velociraptor. Velociraptor. Ó. Será que vai cair? 54%. Nossa. Tá, sobreviveu ao ataque. Ih, rapaz. Já era. Vamos ver. Será que vai ir para cima? Nossa. Se fosse todo o esquadrão, até que dava para vencer. 48%. E já era. Ó. Um Velociraptor se foi aqui. Agora sobraram dois. Opa. Batalha. Ih, rapaz. Coitado do Carnotauro. 66%. E aqui está com 100% ainda. Não tomou nenhum hit. E Velociraptor versus... Baryonyx. Não, já era. Vai ser eliminado com certeza. Não voaram longe. Baryonyx não vai conseguir. Ainda mais que ele está machucado. É, vai acabar caindo. Já era. Vamos ver. E aí? 35? Ah, ficou por isso. Ok, né? E aqui desse lado... O Carnotauro foi eliminado pelo Espinossauro. Algo já previsto. Aqui. Ih, olha só aqui, galera. Caraca. Estão atacando o Espinossauro. Rebelião agora. Bom, velho. Vou longe. Ah, 19%. Será que vou conseguir derrotar? Ih, o Espinossauro está perdido. Não vai sobreviver. Caiu. Derrotaram o Espinossauro. Ele não chegou no final dessa vez. Caiu. Já era. Eliminado. E agora nós temos... Os Velociraptores. Baryonyx. Indominus que... Eliminou aqui o Baryonyx. Maluco. E agora ficou Indoorraptor contra... A Indominus e os Velociraptores. Ih, de fato a Blue aqui vai cair. Nossa, ela vai ficar em terceiro lugar. A menos que o milagre aconteça. É, caiu. Exatamente como eu imaginei. Se tivessem ido um esquadrão para cima do Indoorraptor, o Indoorraptor perderia. Mas, não aconteceu. E agora nós temos Indominus versus Indoorraptor. E finalmente, ambos os híbridos começaram a lutar. Já aqui com o primeiro ataque da Indominus, deixando com 77. 78. Ó. O ataque da Indominus foi mais forte. Vamos ver aqui na sequência. Deu ali. 55. Agora, provavelmente, o Indoorraptor vai atacar. 55 também. Caraca, tá empatado isso. Maluco, velho. Ih, botou para correr. E tá... Sangramento interno já era. Ih, problema de coabitação. Beleza. O Indoorraptor perdeu, galera. 54. Vai cair para 53 agora, de fato. E a Indominus é a vencedora. Conseguiu vencer do Indoorraptor no finalzinho. Tivemos aí, então, Indominus, Indoorraptor e Blue. Conseguiu ficar em terceiro lugar. E eu espero que vocês tenham gostado, então. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, lembre-se de comentar os próximos dinossauros. Icônicos que vocês querem ver aqui. Nas batalhas lendárias. Lembrando também que, caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí na descrição e no tópico fixo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho